O ano é 2019, mas a nossa viagem hoje remete a milhões de anos. Estamos na região da 4ª Colônia, em São João do Polésine, onde aconteceu a descoberta do fóssil de um dos mais antigos dinossauros carnívoros do mundo, Gnatovórax Cabreirai. A descoberta acaba de ser anunciada para o mundo no periódico científico Pierre Jay, pelos pesquisadores do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia, o CAPA, que desde 2014 vem trabalhando nesse estudo. O fóssil foi estudado durante uma tese de doutorado de um estudante da UFSM, que é o Christian Pacheco, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal. E qual é a relevância disso? Ele teve a oportunidade de desenvolver um estudo, que é super importante no campo paleontológico, onde ele fez toda uma descrição desse estudo, junto com os servidores aqui do CAPA, foi uma equipe inteira de profissionais que trabalharam, e um professor da USP também. E isso foi muito interessante que surgiu essa publicação de relevância internacional. E como é um tema bastante interessante no campo de vista paleontológico, que é a origem dos dinossauros, então isso acaba circulando pelo mundo em todo. O estudo aconteceu em diferentes etapas. Primeiro a coleta e a preparação mecânica, em que se retira o sedimento dos ossos, depois tomografias para observar estruturas que não eram visíveis. A modelagem virtual também foi utilizada, o que tornou possível imprimir a cópia do crânio numa impressora 3D. Assim, quase todo o manuseio dos ossos é feito no ambiente virtual. E uma implicação bastante bacana e indireta desse trabalho é que isso permite que a gente imprima o esqueleto, por exemplo, numa impressora 3D, faça cópias dele, e isso vai permitir que futuramente a gente possa colocar o esqueleto inteiro montado na exposição, inclusive trocar cópias desse esqueleto com outras instituições. Então, difundindo ainda mais o patrimônio paleontológico da quarta colônia para o mundo. Olhando assim, a gente nem imagina que esse dinossauro tinha 3 metros de altura e viveu há 233 milhões de anos. Em comparação às estruturas anatômicas de outras espécies, o Gnatovórax cabreirai apresenta características diferentes, que até então a ciência não sabia. Ele é o primeiro predador topo de cadeia. E também o fóssil de dinossauro carnívoro mais completo já encontrado. Justamente o fato dele ser tão completo, a gente vai ter ele como uma base anatômica. Nenhum outro dinossauro desse grupo é tão completo, então quando a gente vai estudar algum osso, alguma parte do esqueleto, a gente vai acabar usando esse animal como base. Ele vai servir como um guia anatômico para a gente. Então ele vai servir realmente para a gente conseguir trazer coisa nova, comparar com outros animais, justamente esse fato de estar tão completo. Outra coisa interessante, o fato de que ele é um animal carnívoro, provavelmente um predador topo de cadeia do momento em que ele existiu. Ele era o maior dinossauro carnívoro da época em que ele existiu. Ele não era grande, perto de outros dinossauros, mas no momento em que ele existiu ele era grande. Ele tinha cerca de 3 metros de comprimento. Outros dinossauros da mesma idade tinham cerca de 1,5 metro de comprimento, então ele era grande, perto desses dinossauros. Então ele acaba sendo um dinossauro topo de cadeia. E a gente não tem muitos animais topo de cadeia registrados no registro fóssil aqui da região. Então ele ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre como era a ecologia desses animais. A dentição dele nos indica que ele é um animal carnívoro. As garras dele também são garras bem típicas de um animal predador, que serviam para segurar as presas. E análises que a gente fez de tomografias no cérebro dele revelaram porções que estariam mais relacionadas com o equilíbrio, com a visão, que são típicas de animais predadores. Então a gente tem várias evidências que apontam que ele seria um animal predador. Com base no que a gente já viu da anatomia desse animal, agora a gente consegue reconstruir todo o esqueleto dele. E o esqueleto está tão bem preservado que a gente consegue identificar, por exemplo, as cicatrizes dos músculos que esse animal tinha. Isso vai permitir que no futuro a gente faça todo tipo de inferência. Desde os cálculos de força de mordida desse animal, permitindo que a gente consiga reconstruir a musculatura dele, o hábito dele. Então ele tem um potencial incrível que vai ser explorado, já foi explorado nesse trabalho e vai ser explorado em trabalhos futuros. Os fósseis foram descobertos no sítio Marquesã, pelo pesquisador Sérgio Furtado Cabreira, o que justifica o segundo nome do animal. Já o primeiro nome significa mandíbulas vorazes, que condiz exatamente com o predador. As descobertas do capa estão na amostra paleontológica Irmãos Carnim. Só no ano de 2018 foram descobertas duas espécies novas de dinossauros. O único animal que tinha sido descoberto desse grupo, os herrera saurídeos, até o momento, ele foi descoberto há mais de 80 anos atrás, e foi descoberto justamente em Santa Maria. Então ele foi descoberto por um paleontólogo santamariense, nascido em Santa Maria, que foi o Lilin Ivor Price, um importante paleontólogo brasileiro. E na época que ele foi descrito, ele na verdade foi o primeiro dinossauro a ser descoberto no Brasil. Depois, com o passar dos anos das pesquisas, foram descobertos outros dinossauros em outros lugares, mas nunca um desse grupo, dos herrera saurídeos. Então esse é o primeiro achado de um herrera sauríde em mais de 80 anos, sim, solo brasileiro. O que é interessante nessa pesquisa é que ela foi toda desenvolvida por pesquisadores do Brasil. Isso é muito interessante. Então a gente está produzindo ciência de qualidade dentro do nosso país e exportando esse conhecimento para o mundo todo. Então atualmente esse conhecimento gerado, ele fica à disposição de toda a comunidade científica do mundo todo, que vai poder às vezes reestudar esse fóssil também daqui a pouco, e criar suas próprias hipóteses sobre a evolução desse grupo, mas a informação original ela partiu aqui da UFSM. E se você quiser saber mais sobre todos os estudos e descobertas do CAPA, o local está aberto para visitação de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Para grupos com mais de 10 pessoas, o agendamento deve ser feito pelo e-mail. Legenda Adriana Zanotto